Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? E o nosso tema agora é, essa pessoa vai me procurar? Vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar? Se essa pessoa volta pra sua vida? Canal Enigma do Oriente Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like Todo mundo que tem participado do canal, tá? Muito obrigado a todos vocês Gratidão total Vamos ver se essa pessoa volta pra sua vida Você só tem que trazer a energia dessa pessoa pra cá Mais nada O resto eu faço, tá? Quero lembrar vocês da promoção Onde eu respondo sete perguntas Por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar o horário, tá? Simples assim Será que essa pessoa volta pra sua vida? Você só tem que trazer a energia desse ser humano pra cá Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal aí, tá? Pessoal lá de Portugal Alemanha Suécia São Paulo São Paulo Friburgo Friburgo Quero lembrar vocês também Quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos Esse ser o recado do coração Pra gente entender se essa pessoa volta Será que vai ter procura? Será que essa pessoa volta pros teus caminhos? Você só tem que mentalizar Você só tem que mentalizar Vamos lá Muita gente dando feedback aí Falando que o canal tá maravilhoso, hein? Gratidão a todos vocês Bom pessoal Opção 1 Baralhinho marrom Opção 2 Baralhinho branco Essas duas opções são pra pessoas que já tiveram alguma coisa mais séria com o ser humano que você tá perguntando A opção 3 O baralhinho roxo A opção 4 O baralhinho da Santa Sara São pra pessoas que nunca tiveram nada de concreto com essa pessoa É uma amizade ou acabou de conhecer Tudo bem? Bom Não conseguiu fazer a sua escolha Deu uma pausa no vídeo Eu vou dar seguimento pro vídeo não ficar tão comprido, tá bom? Pra quem escolher a opção número 1 Baralhinho marrom Se essa pessoa vai te procurar Se ela volta pra sua vida Mude a atitude e veja os novos resultados Olha o universo falando pra você É um puxão de orelha Mude as suas atitudes Que você verá resultado nessa situação específica que você pensou Vamos ver se essa pessoa vai te procurar Pra quem escolheu a opção número 1 Canal Enigma do Oriente, pessoal É o canal da coruja É Enigma do Oriente Segue o nosso Instagram lá, pessoal Enigma do Oriente O Instagram tá bombando, hein? Vamos ver Se essa pessoa te procura Se ela volta pra sua vida Vamos lá, pessoal Pra você que escolheu aqui a opção número 1 Baralhinho marrom O universo já falou pra você mudar a sua atitude Que você terá resultado aqui Essa pessoa me procura, Igor Gente Essa pessoa Ela te procura sim Te procura trazendo alguma coisa sólida Trazendo mais estabilidade nos seus caminhos Veja essa pessoa aqui Se arriscando A esse relacionamento com você Aqui é pra quem já passou Na vida dessa pessoa Já tiveram alguma coisa Essa pessoa retorna E retorna diferente Ela retorna mais positiva Com mais alegria E com vontade realmente De demonstrar o sentimento Essa pessoa volta nos seus caminhos Pra você ter sucesso com ela Ela volta com mais alegria Com mais leveza E mais verdadeira E ela volta Trazendo uma solução Que você pediu Pra muitos aqui Era um triângulo amoroso Onde você pediu Pra essa pessoa se decidir Tá Pra quem não é um triângulo amoroso Ela volta Solucionando uma situação Onde ela tinha dúvidas Pra poder ficar com você Ela poderia estar indecisa E agora ela não estar mais Tá Essa pessoa retorna Para os seus caminhos Até porque vocês tem caminhos Pra ser vivido Eu vejo ela pensando muito em você E pensando Nesse término Ou seja Essa pessoa vai querer Uma reconciliação com você Você que escolheu O monte número um Essa pessoa tá vibrando amor E ela volta Pros teus caminhos sim Só que ela volta melhorada Ela volta de uma forma diferente Por quê? Porque agora Ela sabe que tem um amor por você Ela sabe o que sente Só que o universo pediu Pra você mudar a sua atitude Pra você ter resultado Não esqueça do conselho Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos magias Feitiços Especialidade na área amorosa Tem uma promoção Por tempo limitado Onde eu respondo Sete perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Tá bom pessoal? Agradeço a todo mundo Que tá se inscrevendo no canal Deixando seu like E ativando o sininho Opção 2 O baralhinho branco Pra quem já teve alguma coisa Com essa pessoa Hoje pode ser o dia Que você vai se surpreender Olha o universo Falando com você Gente Em relação a essa pessoa Você pode se surpreender Olha que legal Vamos ver se ela te procura Vamos ver se ela volta Para a sua vida Pra você que escolheu aqui O baralhinho número 2 A opção da cor branca Se essa pessoa volta Pra sua vida Vai te procurar? Vai! Desejo Desejo aqui é grande A pessoa querendo uma reconciliação Querendo se reaproximar Muitos aqui eram uma família Que essa pessoa largou Outras eram uma pessoa Que tava projetando Já ter uma família A pessoa quer ter você Ao lado dela Ela sabe a sua importância Sabe dos seus conteúdos E essa pessoa vai te surpreender Ela volta Vai te procurar Vai ter mensagem sim Essa pessoa Ela agiu com infantilidade Foi imatura Por isso houve esse transtorno Todo no caminho de vocês aí Essa pessoa está sofrendo Tá carregando o mundo nas costas Ela foi falsa com ela mesmo Botou sacrifício no caminho dela E agora ela quer mudar isso Ela quer voltar Por que pessoal? Porque essa pessoa fez caquinha Perfeito? Essa pessoa vai te procurar também Tá? Não combinou com a sua realidade? Faço uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos feitiços Trabalho e especialidade na área amorosa Tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp São 7 perguntas Tá pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer trabalho Qualquer feitiço Compartilhe esse vídeo Ajude a sua amiga Ou seu amigo Tá gente? É muito legal isso Vamos para a opção número 3 O baralhinho roxo Para quem nunca teve nada Com essa pessoa E vamos descobrir se essa pessoa Vai te procurar Se essa pessoa volta para a sua vida Igor, mas eu nunca tive nada Como é que ela vai voltar? É uma amizade Uma pessoa que você conheceu E se afastou Essas são as opções Baralhinho roxo A opção número 3 Essa pessoa vai te procurar Recado do universo para você Faça uma viagem E as energias do amor Vai aumentar Ou seja O universo está pedindo para você Se distrair Faça uma viagem A viagem pode ser mental Física Mas vai esclarecer as suas ideias Que você vai conseguir atrair o amor Pessoal Vamos ver se essa pessoa vai te procurar Essa pessoa que você acabou de conhecer Essa pessoa que vocês têm uma amizade E acabou do nada Será que essa pessoa vai te procurar? Bom, para você que escolheu o baralhinho da cor roxa Opção número 3 Para quem nunca teve nada sério com essa pessoa Igor, ela vai me procurar? Gente, está no seu caminho Pessoa Ela se afastou de você Sentindo já um sentimento Por isso que deixou essa pessoa confusa Aqui era uma amizade que estava virando amor Ou era uma pessoa nova Que gostou tanto de você Mas Por algum motivo Ela realmente criou um bloqueio E houve esse corte, afastamento Mas essa pessoa retorna sim para você Vai te procurar Com mais certeza De demonstrar o desejo dela E esse encontro vai ser maravilhoso Para você que tem uma amiga Que você nunca teve nada com ela Essa pessoa vai te procurar Para você que estava conhecendo essa pessoa Essa pessoa Já te deseja Por isso que se afastou do nada Mas vai regressar Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce Bom, gente Quero agradecer a todo mundo Que tem participado Deixado o seu link Deixado o seu like Deixado o seu feedback Tem se inscrito no canal Isso é muito gratificante Para nós Está bom Vamos para a opção número 4 O barulhinho da Santa Saracali Para quem nunca teve nada Com essa pessoa É uma amizade Ou é alguém novo Que você acabou de conhecer Será que essa pessoa Vai te procurar? Vamos ver Traição de amigo ou amor Presta atenção no recado do universo Vou até deixar aqui Vamos ver se ela vai te procurar Aqui são traição de amigo Ou um amor Pode ser que essa pessoa Tenha uma outra pessoa Pode ser que você está falando Com alguém Sobre essa pessoa aí E seu amigo está de olho grande Sua amiga está de olho grande Olha o que você fala, hein, pessoal Vamos lá Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Opção número 4 Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Igor, essa pessoa vai me procurar? Gente, essa pessoa pensa em você sim Mas essa pessoa não foi honesta com você É uma pessoa que ela está passando Por certos momentos de dúvida Ela gosta da sua amizade Mas essa pessoa não foi sincera com você Ela está te escondendo alguma coisa Aqui provavelmente essa pessoa é casada, tá? Por isso que ela se afastou de você Aqui eu falo que não vai ter procura Essa pessoa estava atraindo a pessoa que ela tem, tá? Por isso se envolveu com você Entendeu? Ou até mesmo você sabia Mas mesmo assim se envolveu Aqui fala, assim, de um triângulo amoroso Onde houve uma traição Ou seja, aqui essa pessoa não vai te procurar Porque ela tem muita dúvida E tem muito medo de dar um problema maior Se você não sabe que essa pessoa tem alguém Abra os olhos que essa pessoa tem uma outra Esse é o canal Enigma do Oriente Gostou? Deixe o seu like Ative o sininho Gratidão! Tchau! Tchau!